Exposição Itinerância Bienal de São Paulo, no Palácio das Artes, em Belo Horizonte. Nesta exposição são recebidas obras da Bienal de São Paulo, onde são expostas obras contemporâneas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A intenção da arte contemporânea exposta na exposição é que a pessoa, em vez dela já receber a concepção do pintor, tenha a própria concepção feita através da sua leitura. A Exposição Bienal de São Paulo Itinerâncias ficará até 2 de junho de 2019. O Palácio das Artes se localiza na Avenida Afonso Pena, 1537, centro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL